A inflação do mês de junho ficou em 0,40% e registrou queda em relação ao mês anterior. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado hoje pelo IBGE, a inflação no primeiro semestre do ano fechou em 3,75%, acima dos 3,15% registrados no primeiro semestre do ano passado. O grupo Alimentação e Bebidas teve uma desaceleração pelo terceiro mês consecutivo e atingiu o menor resultado desde julho de 2013. Ainda segundo o IBGE, apenas os serviços de transportes e despesas pessoais não apresentaram resultados mais baixos em junho.